E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Cube Survival galera O vídeo de hoje nós vamos invadir a pedreira nível 3 galera E vamos procurar bauxita galera, vamos ver se tem bauxita aqui nesse jogo tá Vamos ver se dá pra armar bauxita lá na pedreira nível 3, não foi ainda Então eu vou mostrar pra vocês a estratégia top tá galera Sei que tem muita gente começando no jogo aí, não sabe Então é só se ligar nessa estratégia aqui, tomara que esteja funcionando tá Que na época passada aí funcionava de boa beleza Então antes da gente começar a nossa brincadeira aqui galera Eu gostaria muito de pedir o like de vocês beleza Deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês beleza E vai no meu canal 2 galera, dá aquela moral pro Tubarão aí você que tá fechadão aí Eu tô postando vídeo de Forte Craft lá tá galera Provavelmente eu vou estar postando o Fortnite quando lançar Se o meu telefone suportar tá galera Então conto com o apoio de vocês aí, o primeiro link na descrição Corre lá, se inscreve e assista os vídeos deixando aquele like maroto galera E vamos lá galera, pedreira nível 3 Tomara que não venha o safado do Big One né galera Que ele tá vindo direto né E eu não consigo nem brincar aqui na pedreira ou na floresta nível 3 Que o Big One vem, aí complica tá galera, complica demais beleza Complica demais, eu tenho que fazer um macetinho Ih a lajada cuspiu na gente safado Caraca, duas vezes cara Rapaz Que safado hein galera, que safado moleque Beleza, vamos aqui ó galera, vamos aqui Vamos quebrar aqui ó No miudinho aqui, a gente vai quebrando essas paradas aqui Quem sabe vem bauxita aqui galera Vamos procurar bauxita aqui Se vier bauxita aqui é top tá Vamos lá, vamos lá Beleza Show Vamos quebrar essa aqui galera Vou quebrar essa daqui porque Eu preciso, não sei nem se minha machadinha vai dar tá galera Porque eu preciso de pedra Pra poder fabricar novas machadinhas Então galera, a gente vem aqui ó Sempre pela rebeiradinha aqui ó No miudinho, no sapatinho Já vem o candanguinho aqui ó Querendo pegar a gente Beleza, mete o pé Toma Toma Agora ele já deu as duas cuspidinhas dele Entrou na porrada e ainda subiu de nível Seu otário Hehehe Tá quebrando aqui hein galera Tá quebrando aqui a parada aqui Vou ter que trocar o Vou ter que botar o pé de cabra aqui tá galera Nesse jogo aqui eu tô Pegando Poucos Poucas armas nas caixas galera Entendeu? Eu não tô indo no vendedor Isso tá me Isso tá me dificultando cara Entendeu? Isso tá me dificultando de boa tá galera Vou pegar todos esses itens aqui Ai Pensei que eu tinha saído galera Beleza Vamos botar aqui o pé de cabra aqui ó Sapeca aí seu otário aí Beleza Beleza Vamos pegar aqui ó Show 70 e pouco ali hein galera Ficar esperto aí Tá Vamos lá no miudinho aí no sapatinho O problema é que na hora galera Vamos ver se veio Ô moleque Aqui Bauxita galera Então aprende com tuba valeu Aprende com tuba aí ó Vem devagarinho Sempre aqui pelos cantinhos ó galera Não precisa você invadir a base Não pega essa armadeira aqui que vai precisar Tá galera Vai precisar Essa é a grande estratégia aqui do jogo aqui ó Vamos comer aqui uma paradinha aqui galera Vamos comer uma carne seca aqui Já encher nossa paradinha ali Pra gente ficar top Galera vocês tem que vir só Nessas pedras aqui hein galera Só nessas pedras aqui Pra poder buscar Bauxita Beleza Isso você consegue de boa Pela rebeirada Você não precisa invadir Pra conseguir Bauxita Tá galera Bauxita É muito importante no jogo aí Principalmente pra gente aí Que tá começando aí Não tem moto essas paradas Tá galera Ó Já viu o candango ali Beleza Ele vai vir pra cuspir ó Ele vai vir pra cuspir Show 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 Tá vendo ó Sapeca ele ali ó Ele tá sempre dando duas cuspidas Então vocês tem que se ligar Nessa estratégia aí Tá galera Que eles tão sempre dando duas cuspidas E a gente Sai bonito aqui da cuspida dele Dá uma porrada E mete o pé ó Ó Aí viu galera Viu É facinho tá galera Facinho mesmo Arranca sangue verde dele Parceiro Arranca sangue verde dele aí Caraca Vem outro verdinho galera Outro verdinho Que isso Toma Show Show Faz a voltinha nele aí Pega ele por trás aí Ah moleque Apende com o tuba galera Show de bola Show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos quebrar aqui ó galera Vamos quebrar aqui Beleza Show de bola Vamos quebrando Tá Esse daqui tá fácil A gente pegou de verdinho Tem que tomar cuidado galera Com os gordões tá Precisa de E olha lá O gordão veio Tá vendo Isso que a gente não pode dar esse mole Entendeu O gordão veio Aí quebrou firma Vai tirar bastante vida da gente aí ó Já ficamos sem roupa Tá galera Beleza Show Sapeca ele aí ó Qua Moleque Show Quando ele ia pular A gente pegou ele tá A gente pegou ele Quando a gente ia pular Vamos Criar nossa machadinha Nossa picareta aqui A gente precisa de madeira Pra criar picareta Tá galera Então vambora Pega a pedra aqui Essa é a grande estratégia Pra gente conseguir Bauchita Beleza galera Grande estratégia Pra conseguir bauchita Ó O que eu reparei galera É que aqui Os caras Vê a gente Vê a gente mais distante Tá Vê a gente mais distante Como eu preciso de madeira Pra poder fazer as outras Picareta galera Então o que que eu fiz aqui ó Dei mole galera Dei mole aqui Ah travou aqui na árvore Aqui beleza Show Sapeca ele aí galera Sapeca ele aí Sapeca ele aí Show Vamos lá Quebra essa parada aí Beleza Tomo sem roupa tá galera Tomo sem roupa aqui Vamos comer essa frutinha Aqui todinha aqui ó Beleza Show Tomo com duas rebauchitas Tá galera Duas rebauchitas Aqui de boa Aí na beiradinha aí ó Galera Na beiradinha A gente pega aqui Eu faço a nossa picareta aqui Ah Porra aí não galera Aí ia quebrar a firma né galera Aí ia quebrar a firma Beleza Show Puta merda Safado Enganou o tuba galera Enganou o tuba Vamos chamar aquele ali Vamos chamar aquele ali Vem 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 Você é o rápido mesmo A gente vai pegar tudo aqui Que tem direito aqui Tá galera Vamos pegando aqui As pedras aqui Beleza Show Chamei outro aqui galera Sem querer Esqueci desse detalhe Tá Beleza 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 Pega madeira aqui Eu preciso de pedra galera Eu preciso de pedra Mas vamos limpar essa área aqui Pra ver se a gente consegue bauxita Cara de longe O cara vem na gente galera De longe Beleza Beleza Vambora Só limpar a floresta toda galera Repara aí galera Que eu tô nível baixo E tô vindo na floresta nível 3 De boa Tranquilão Tá Com bastante item aqui Pra gente poder fazer a nossa brincadeira aqui Só que eu preciso de pedra galera Eu preciso de pedra Que porcaria é essa Tem aqui Show Show Vamos fazer a nossa picareta aqui Ó Vamos fazer a nossa picareta aqui Beleza Vamos quebrar essa pedra aqui galera Porque a gente precisa de pedra Pra poder fazer Outra picareta Eu vou quebrar duas pedras Normal dessa daqui Pra gente ficar assusta Tá galera Pra gente ficar assusta Beleza E nessa brincadeira Que a gente vai falando Tudo tem direito aqui Galera Tudo tem direito aqui Aproveito que a gente Pega e sobe o XP Né galera A gente pega e sobe o XP Beleza Essa é uma das estratégias Tá galera Pra você farmar Muito 76 Pra você farmar Bauchita facilmente Tá galera Essa é uma das estratégias Tá Sempre pela beiradinha Não precisa você se enfiar No meio das paradas lá Tá Boa garoto Vambora Vambora Tuba Pega aí Show Deixando automático Aqui galera Vamos ver quantas Bauchitas nós já pegamos 4 Bauchitas Galera Olha isso aí Galera Ainda subimos de nível Topzera demais Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo A dica pra você pegar Bauchita Vocês viram que eu tô com Um porrete Um pé de cabra Aquelas comidas ali Ataduras A gente consegue farmar De boa Que essa área Aqui todinha Tá galera Que pegar muita Bauchita Muita mesmo Estamos com 4 E a gente tem Muita coisa aqui Nesse mapa Aqui pra poder limpar Ainda Estamos só no começo Tá galera Imagina você Matando todos os zumbis Ali Quanto de Bauchita Você não conseguir Tá galera Beleza Bauchita Serve pra você Fazer cobre Tá Cobre não Alumínio Beleza galera Então vocês ficam Ligeiros aí Na estratégia Saindo pra onde Filho Que isso Viu pra onde ele foi Vamos ver Essa caixinha aqui Galera Vamos ver Essa mochilinha aqui Pega o lobo mau Beleza Show Já tô fedendo Né galera Já tô fedendo Pode cuspir aí Pode cuspir Que eu vou te matar De porrada Aqui Ah Deixa eu deixar Deixa eu deixar isso aqui Beleza Aqui a gente não deixa Não Deixa aqui também A gente pode deixar Essas paradas aqui Beleza Vamos jogar Essa atadura Pra cá Boa Tá bonito Galera Tá bonito Aqui ó Vamos farmando Tudo aí ó Cara Cara O que que ele tá Vindo pra cá Ah Já sei Acabou A picareta Galera Acabou a picareta Aqui ó Isso mesmo Vamos farmar tudinho Aqui galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Tamo junto Abração Fui